Espírito de luz, Santa Sara, minha protetora, se você curte o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, pelos meus filhos do vento, das estrelas, da lua cheia e do pai sol, pela força da cigana esmeralda, abençoa a todos nós, que somos filhos do mesmo Deus, minha cigana esmeralda, sempre que um aflito te invocar, dê-lhe consolo, a harmonia e a energia da sua paz, que ao olhar a chama de uma vela, possa sentir a sua presença, cigana, cuba-nos com a sua saia colorida, de todos os perigos e dos invejosos, cigana, encantada pela sua força, abra os caminhos da prosperidade e da fartura, cigana, cura os males do espírito, da alma e da matéria, cubra-nos com sua alegria, que possamos sentir em cada leve brisa o seu perfume do amor, linda esmeralda, que nossos pedidos sejam atendidos, cigana esmeralda, que nesta hora possamos sentir segurança, paz e felicidade, objá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.